Na região nordeste mineira, um homem morreu em um acidente doméstico na zona rural de Freigaspar. O trabalhador estava no galpão de uma propriedade rural e manuseava uma serra circular. O Fantônio Pesca chega com informação, mas que coisa, gente. Meu Deus. É, um acidente, né, Fantônio? Usando essa ferramenta, que de certo modo é uma ferramenta perigosa também, né, Fantônio? Muito bem, Nicoméides. O José Paulo Monteiro, de 59 anos, ele morreu em função desse acidente doméstico quando ele manuseava uma serra circular e fazia uma atividade num galpão na propriedade, na comunidade de Boa Ventura, na zona rural de Freigaspar. Segundo o relatório da polícia, o senhor José Paulo, ele manuseava esse equipamento quando em dado momento houve algum problema com esse equipamento e produziu corte na região da virilha. da perna direita. E todo mundo sabe que essa é uma região muito crítica para ferimento, porque pode produzir a morte da pessoa se o socorro não for rápido. E mesmo com o socorro rápido, ainda assim, é delicado. E foi o que aconteceu, só para você ter uma ideia. Após o acidente, os familiares perceberam, os gritos pensaram que tratasse até mesmo de um choque em função de contato com a rede de energia. Mas ao chegar ao local, virou sangue, acionaram uma profissional da saúde na comunidade, um enfermeiro que chegou ao local, mas infelizmente não foi possível salvar a vida do senhor José Paulo Monteiro. A polícia militar, a perícia, foram acionadas, fizeram os levantamentos e nós vamos aguardar agora a avaliação da polícia técnica, da perícia, sobre o que aconteceu. Mas, Nicomedes, como a gente sempre fala, nossos sentimentos à família do senhor José Paulo, mas a gente tem que lembrar também, as pessoas que estão em casa, que os acidentes domésticos, quando se utiliza equipamentos de risco, as pessoas têm que utilizar o equipamento de proteção individual. Então, se você utiliza uma serra, o que você tem que ter de equipamento de proteção individual? Uma luva, um óculos, dependendo da circunstância, até mesmo um capacete, mas principalmente o óculos, não esse aqui, tem um óculos específico com proteção para impactos, porque esse tipo de equipamento, ele solta alguns pedaços do material que você está a cortar. Você tem que utilizar uma luva para que você possa proteger as suas mãos e também o posicionamento, Nicomedes. Então, aí vem aquela questão que na área de segurança do trabalho se chama de condição insegura de trabalho e ato inseguro em trabalho. Então, a condição insegura é quando você tem aquela situação que é um risco. E o ato insegura é quando você tem todas as condições favoráveis, mas aí você transpõe o limite da segurança por sua conta própria. Então, isso é sempre recomendável que você observe bem. E quanto mais experiência a pessoa tem, melhor ainda para que ela possa antever as situações de risco e respeitar o limite. O melhor é que as pessoas respeitem as normas de segurança para não se envolverem em acidentes, seja no trabalho, seja em uma simples atividade doméstica. É importante estar bem equipado, preparado e precavido, porque às vezes a situação se torna um pouco traiçoeira. Então, é melhor preservar a vida, Nicomedes. É, e a gente está falando de um acidente doméstico trágico, né, dessa vez, né, Fantônia? Pelo movimento, né, Fantônia? A gente não sabe lá que vai apontar a perícia, né? Eu já vi trabalhador manuseando esse tipo de material, escorando o objeto que está sendo cortado assim, ó, e fazendo esse movimento aqui para ganhar tempo. É a perícia que vai dizer o que pode ter acontecido. Pela região da lesão, que o Fantônia disse que é a região da virilha, pode até ser isso. A pessoa destra, ela escora desse lado aqui, né? Aí vai cortar alguma coisa, passa do ponto, e não tem como mais você fazer, segurar, né? A fricção, a energia elétrica, a serra é algo forte, né? Que tragédia familiar, né? É um acidente dentro de casa. Ah, triste demais. Obrigado, viu, Fantônia, por sua informação. Obrigado, viu, Fantônia, por sua atenção.